Treinamento Scania R440 6x2, vamos enfrentar uma das piores subidas aqui da Bandeirantes chegando em São Paulo, próximo ao Pico do Jaraguá aqui do lado direito. Adentramos a subida em 12ª marcha, modo de condução automatizado econômico. Estamos a 80 km por hora. Os regimes de rotação onde o motor Scania DC 13112 entrega mais torque, 2300 km de 1.000 a 1.300 rpm. As rotações estão caindo, estamos no regime de torque máximo do motor. O Opticluse fez mais uma, 11ª marcha, 1.300 rpm, subindo. A subidinha mais forte aqui da Bandeirantes, no sentido de São Paulo. Fez mais uma, 10ª marcha, ele vai aliviar o pé aqui. Está aliviando. Vai aliviar um pouquinho para chegar nos 1.300. Aqui a gente não escuta mais a pressão do tubo, ele pode subir uma na mão aqui, ó. Subiu uma manualmente mesmo para ajudar. Agora ele vai tirar o pé do acelerador e vai engatar a 12ª marcha. Engatou manualmente a 12ª e deixa a inércia levar o caminhão agora. Ah, mas o caminhão não é automatizado? Sim, mas você pode ajudar. Porque a previsibilidade topográfica é do motorista. A transmissão é inteligente, mas ela não está enxergando a condição topográfica à sua frente. Lembrando que no comando da aeronave, o grande motor a raiz, Jeremias. Olha aí, galera, boa noite. E aí, estamos com o professor aí, vamos que vamos, hein? É isso aí. É isso aí, Jeremias. Estamos aqui na quinta e última parte da condução econômica do R440. Algumas dicas de condução econômica para vocês aí. Lembrando que estamos a bordo do Scania R440. Como a gente já falei em outros vídeos, vocês já estão careca de saber. Tem uns que vão me xingar aqui. Pô, mas de novo? É, de novo. Porque às vezes as pessoas não viram os vídeos anteriores. R440 6x2. Motor Scania DC13 112 de 440 cv a 1.900 RPM. Transmissão GRS 905. Totalmente automatizada. Opticruise, 14 velocidades. É uma Direct Drive. 14º de março, a relação é 1 para 1. E a primeira, a CL, a Crawler Low, a primeira trator reduzida, é 16,41 para 1. Relação final de transmissão aí na sua GRS 905. Tem uma primeira trator bem forte, 16,41 para 1. Mas dificilmente, em condições assim normais, você vai utilizar a CL. Mas para partidas em subidas íngremes, com caminhão carregado. Esse traseiro R885, acho que eu não falei dele. Canelinha, relação 3,07 para 1. 3,07 para 1. É o mais longo que tinha na época aqui. CMT de 78 toneladas. Décima segunda marcha. Acho melhor sair. Será que não se consegue sair fora? Vamos sair fora desse aqui para não atrapalhar nossos 80 por hora, 1.300 RPM. Décima segunda marcha na Opticruise. Transmissão inteligente da Scania. Aqui mais uma dica de condução. Jeremias está vendo que a subida vai terminar. A subida vai terminar aqui. E aí o que acontece? Se ele aliviar o pé, então vamos travar aqui no manual. Travamos no manual. Ele vai aliviar o pé um pouquinho. Vai cair para 1.000 ali. Mas ele evitou uma troca de marcha. A subida está acabando. Evitou a troca de marcha. Começou a retomar agora. Ele tirou o pé do acelerador. Se caísse para 1.000, ela faria a décima primeira marcha. Mas é aquilo que eu falei. A transmissão é inteligente, mas ela não enxerga a condição topográfica à sua frente. Então, o operador pode fazer algumas intervenções operacionais em prol da economia. Consumo zero. Ele tirou o pé do acelerador. Agora ele vai utilizar o freio motor para matar as velocidades. Caso ele queira diminuir. Aqui, foi para o setor azul do pontagiro. Décima marcha. Vamos encarar mais uma subidinha. Agora ele vai sortar em décima segunda. Décima segunda marcha. 1.300 RPM. Subindo. Lembrando que neste trajeto, em nenhum momento, utilizou 100% de aceleração. No máximo, o que você acelerou, Jeremias? Conta para a turma. Aqui, no máximo, foi meia aceleração. Meia aceleração. Meia aceleração. Meia aceleração. Meia aceleração está ótima. É uma aceleração ótima. Vai seguir uma viagem tranquila. Meia acelerador. No máximo, aqui, em algumas condições de subida. Para que você tenha maior pressão do turbo. No início das subidas. Pós-marcha definida. Melhores rotações de economia aqui neste caminhão, entre 1.200 e 1.300 RPM. Estamos aqui em 1.200. Lembrando que este motor entrega 2.300 Nm de torque de 1.000 a 1.300 RPM. Mesmo no modo automatizado, você pode interagir com a OptiCruise para o melhor rendimento operacional. No modo AE. Não sei se dá para vocês enxergarem. No modo AE, ela tem uma estratégia de troca de marcha voltada para a economia de combustível. Onde as trocas são feitas em rotações mais baixas. Lembrando que temos o modo A, que é o estándar. E temos o modo AP. Automatizado Performance. Mais uma vez, ele travou no manual aqui. Porque a subida está acabando. Ele não vai fazer uma marcha aqui. Chegando no topo, ele está aliviando gradualmente o pé do acelerador. Ele está aliviando o pé. Aliviando. Aliviando o pé do acelerador. Evitou uma troca de marcha. Agora aqui ele tirou o pé. Antes do final do morro, tirou o pé. A inércia vai empurrar nós para baixo agora. E é isso. Evitamos uma troca de marcha. Tiramos o pé antes do fim da subida. Estamos chegando aqui no final da viagem. Já, já iremos adentrar a marginal. Estamos chegando ao final desta pequena série de treinamento da R440. Esse é o quinto e último vídeo. Ainda bem que temos uma condição de tráfego favorável. Por enquanto, não estamos enfrentando o trânsito. Porque o trânsito atrapalha nossos objetivos. Aqui ele já tirou o pé do acelerador. Tive que registrar mais cinco estrelinhas aí. A pontuação do Drive Sport. Cinco estrelas de antecipação de condução. Parabéns, Jeremias, pelas cinco estrelinhas. É isso aí, rapaz. Parabéns. Estamos chegando ao fim aqui. Agora vamos pegar um pouco de trânsito, pelo jeito. São Paulo sem trânsito. Não é São Paulo. Mas parece que para o nosso trecho está mais ou menos. Bom, tomara que continue assim. É mais para quem vai pegar a Tietê. Olha lá. Olha lá. Para quem não conhece São Paulo é assim mesmo, pessoal. Para quem vai pegar a Marginal Tietê, lado esquerdo. E a gente aqui, Marginal Pinheiros. Sentido Marginal Pinheiros. Mas ainda... Vamos pegar só a saidinha aqui. E já vamos adentrar a direita. Aqui é sentido Marginal Pinheiros. Utilizando o freio motor. Setor azul do Ponta Giros. Décima primeira marcha. Mil e cem RPM. Estamos chegando ao fim da viagem. Trânsito livre. Décima marcha. Cinquenta por hora. Mil e duzentos RPM. Agora é só manter os cinquenta por hora da via aqui. Iremos adentrar a direita. E vamos preparar o caminhão para a entrada. Utilizando o freio motor. Redução de marcha. Freio motor. Redução de marcha. Freio motor. Mais cinco estrelinhas aí de pontuação da condução. Temos que registrar, né? Aqui à direita. Preparando o veículo para a entrada à direita. Ainda não utilizamos os freios de serviço. Apenas freio motor e redução das marchas. Freio motor e redução. Preparando o veículo para a entrada à direita. Numa velocidade compatível e segura. Sem utilização dos freios de serviço. Adentramos a direita. Economizamos freio. Utilizamos os recursos do caminhão. E é isso. Temos algumas lombadas lá na frente. E estamos chegando ao final dessa viagem. Ao final deste vídeo. Que é o quinto vídeo. Do treinamento do R440 6x2. Ali tem lombada. A gente vai preparando o caminhão. Freio motor e redução. Freio motor e redução. E você tem uma lombada lá na frente. Você já vai preparando o caminhão para a situação. Freio motor e redução. Freio motor e redução. Freio motor e redução. E você vai preparando o caminhão para a situação. Não utilizamos freio de serviço. Então passamos por essa lombada. Ali na frente tem outra. Então entre uma lombada e outra. Alivie o pé. Mantenha aquela marchinha tranquila. Para que você não precise utilizar desnecessariamente os freios de serviço. Aí entre uma lombada e outra. Não usamos o freio de serviço. Tá bom? Uma dica de condução aí. Para vocês aí utilizarem no seu dia a dia. Economiza combustível. Economiza freios de serviço. E é isso. Chegamos ao final. Mais uma vez. Vamos parabenizar o motorista Raíssa. Jeremias. Parabéns Jeremias. Falou galera. Um abraço. Até o próximo. Até o próximo treinamento. Muito obrigado a todos. E lembre-se. www.ecotrainingtrucks.com.br Treinamento online. Multimarcas. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.